Olha só, gente, que bom, né? Os casos de covid continuam reduzindo consideravelmente, aliás, reduziu, né, consideravelmente os casos de covid, mortes também pela doença, caiu muito se comparado a outros meses, inclusive ao ano passado. E aqui no estado, gente, em Mato Grosso do Sul, 78% da população já está vacinada contra a covid e isso permitiu com que outubro chegasse com uma queda de 68% no número de mortes. Levantamento feito pela reportagem indica que entre 5 de setembro e 5 de novembro deste ano, somente duas mortes por covid-19 foram registradas em Três Lagoas. Este é o bimestre com o menor número de óbitos provocados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia no município. De acordo com dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, em 5 de setembro, um idoso de 79 anos faleceu por complicações da doença. Ele era obeso e hipertenso. Um mês depois, uma jovem de 29 anos, obesa e diabética, também faleceu devido à covid. Desde então, nenhuma morte foi registrada em Três Lagoas. O cenário é bem parecido em relação a todo o estado, que apresentou queda de 68% de mortes por covid em outubro, comparado ao mês anterior. A redução de casos também foi de 18% em relação a setembro. O que especialistas apontam é que a vacinação é a principal responsável pela expressiva queda no número de óbitos, internações e novos casos em Três Lagoas. Desde o início da campanha de vacinação, Três Lagoas já imunizou 70% dos moradores contra o novo coronavírus. A gente falando epidemiologicamente, está muito evidente que essa cobertura vacinal no município tem se enfreado substancialmente o avanço da covid no nosso município. Ao todo, já foram aplicadas 4 milhões de doses de vacinas no estado. 77% dos adolescentes receberam ao menos a primeira dose. E quase 230 mil idosos foram vacinados com a terceira dose de reforço da vacina em Mato Grosso do Sul.